Música Seu nome, por favor? Eduardo Eduardo, legal Você veio com quem? Uma amiga Cadê a amiga? Levanta a mão Cadê a amiga do Eduardo? Legal, prazer Seu nome? Verônica Verônica, legal Verônica Você veio com quem? Com a minha amiga Sua amiga? Tá, cadê a amiga? Ali, ali, ali Tá, Verônica Quais são os dias de semana? Você conhece? Quantos dias tem a semana? Seis 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 Mas quais são? Segunda Segunda, terça, quarta, quinta Seis 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 Eu acho que ele deve saber, velho Depois da quinta, o que que vem? Sábado Sábado Certo? Não Depois da quinta, o que? Seis Seis Sábado Segunda Terça Peraí, peraí, ele vai explicar Segunda, terça Quarta, quinta, sábado, domingo Tá certo? Segunda, terça, quarta, quinta Explica pra ela Segunda, terça, quarta, quinta Sábado 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 Gente, eu não entendo esse negócio Que fica assim Meu, é tão simples, não é? Qual que é o seu nome? Stefânio Como? Stefânio Não é tão simples o negócio? Quantos dias tem a semana, não é verdade? Quantos dias tem? Oito 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 Faz assim com a sua mão Quantos dias você tem em cada mão, nesse daqui? Cinco Mas quanto? Cinco Soma, quanto dá? Dez Tá, então conta Não, pode ficar assim que eu vou lá Vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Onze? Doze ou onze? Não, devagar, vai lá, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá, então Tá? Deixa eu ver a sua Conta a sua, então Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito, nove, não Tá, vamos lá, de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze, não Tá certo? Tá certo? Vamos lá pra frente, vai ser nessa ou merece? E aqui, pode vir aqui vocês Vai ali na frente, ali Vai lá Pode vir aqui, por favor? Isso, pode ficar aqui? Vocês duas são super privilegiadas, sabiam? Porque a partir desse momento Vocês estão participando do Show do Milhão! Isso é incrível! E pergunta agora valendo um milhão Branca de Neve Branca de Neve Branca de Neve, tinha quantos à noite? Oito à noite Oito Tempo passa, né? Nasceu um Nasceu um, né? A Branca de Neve, ela precisou É, tá, tá É mais um nozinho, é Então, faz a próxima pergunta Vai lá, pode ir Você esqueceu? Não, não esqueci, não Porque James Bond Você conhece o James Bond? Ele é o 00... Oi Oito, claro Quantos dias tem a semana? Oito Oito, tá certo Confere lá, André Confere Uma salva de palmas! De palmas, pode ajudar Vamos lá, continuando aqui, Sunni Vai lá Deixa eu ver qual é o seu nome Largatixa Vocês estão rindo, por quê? Eu também não sei por que o pessoal está rindo O nome do cara O meu nome, que é Sunni, é mais incomum do que o... Largatixa Claro Vê com quem, Largatixa? Largatixa está em todo lugar Está com minha esposa Cadê sua esposa? Está ali sentado Olha lá Por que esse nome é assim que nem... A minha mãe que escolheu o meu nome Falou que é... Quando eu nasci, ela falou que eu ia chamar Sunni Porque tinha um artista E você, por que que chamava? Vai Sunni parece mulher É, mas tem gente que confunde É, é verdade Minha mãe queria mulher Aí eu falava, vai Sunni mesmo Sunni e Júlio Largatixa não, tem tudo cano E por que foi Largatixa? Acho que meus pais devem ter muito lá na terra deles Devia ter muito Largatixa É E o sobrenome? Ticha Ticha Deixa eu te perguntar só assim A sua esposa naqueles... Que nem a minha esposa me chama de... Bebê... Sam... E como que é assim? Como que você faz só ela? Tichão Tichão! Tichão! Porra Esse é o cara Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri